olá pessoal do bom hoje é dia 27 do 11 de 2015 eu vou fazer uma update mostrando as minhas orquídeas tá elas estão fora do orquidário por motivos de mudança no orquidário vou dar uma limpada boa dar uma reformadinha então elas estão todas fora do orquidário começar mostrando essa brácia rex a flor aqui hoje está murchando tá aí aqui foi uma polinização que eu fiz deu certo aqui mais duas e olhem aqui ela vai florir novamente olhem esta orquídea doritainopsis equestris rosa aí ó quem viu aqui eu tenho oncidium redminis ct little sherry aqui eu tenho a minha maxilaris conchiana a famosa orquídea negra maxilaria rufensis e maxilaria pícta aqui eu tenho minha prosteca fragan que está linda cheia de flores aqui eu tenho o meu dendróbios pectabilis aqui eu tenho minha oncidium pumilum aqui tem uma dendróbios pectabilis aqui é amarelo meio verde limão aqui eu tenho uma catedralia gutata de xamburbi que é superba aqui eu tenho minha miltonia flavente que está vindo haste floral aqui deixa eu ver portinara xingiu a flâmia red rose tá vindo espata não sei se dá pra ver ó e aqui também está vindo espata floral e aqui também está vindo espata floral essa aqui é uma lc tropical cream só que ela é mais amarela que eu tenho outra laranjada aqui eu tenho a oncidium sherry baby que está com uma haste aqui e outra aqui essa aqui é a famosa orquídea chocolate tá aqui temos a miltácea royal hobby vendo sua haste de flores ali aqui temos uma catacetum sem identificação aqui eu tenho meu barbatum catacetum né esse daqui é o fimbriatum amarelo vezes bronze esse daqui osculato esse daqui é o catacetum fimbriatum vezes Susan Fuchs ou catacetum lovenia vinho só acho de flor aqui temos uma mormodis e aqui temos uma mormodis paraenses tá linda aqui tem um outro cataceto também que eu não sei identificação ou não eu sei gente desculpem é outro que eu não sei é este que eu não sei esse daqui é o catacetum fimbriatum vezes catacetum fimbriato vezes catacetum atratum e esse daqui eu não sei identificação mas saberei olha o cacho e esse daqui eu também não sei identificação mas vou saber porque está vindo cacho aqui e do outro lado também parece que está vindo cacho essa daqui é uma mormodis e essa aqui é uma mormodis tem um cacho aqui e outro aqui aqui opa tem o meu bulbofilum aqui aqui eu tenho um bldc jorge king com bldc chunier que está com uma espada de flor Vejam Esta daqui É uma BLC Pastoral Inocentes Aqui é uma Cateleia Amarela Que é Portinara Fresperite Aqui eu tenho Minha Estanhopia Que tem um broto aqui E outro broto Vindo aqui Aqui Eu tenho meu Catacetum Pileato Verde Suzão Fouque Densa Semi Álbum Que está vindo Aste Esta daqui é uma Recuperação Está brotando É Um Oncidium Fraganse Fantasy Esta daqui é uma Files Stankervilin Esta daqui é uma Maxilaria Marginata Da Endobre Terciflorum Esta daqui é uma Maxilaria Vermicosa Esta daqui é uma Outra Files Stankervilin Semi Alba Aqui é um Densal Amarelo Com miolo roxo É isso É ela Densal Burana Green Star Esta daqui É a minha Enciclia Cordigeira Aeropurpura Violaxia Que acabou Uma floração Que estava aqui E agora Está emitindo Brotação E esta daqui é um Dendobre 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 Raiundense Yellow Burling Ali temos a Dendobre Criochotl Files Stankervilin Albensis Esta daqui Olha que linda Esta daqui Está Para abrir Olha lá Reparem que botão Opa Já está Querendo abrir Deixa eu ver Se eu consigo Aproximar Não dá Aqui Ela abriu agora Está vendo Ela está quase Para abrir Amanhã está aberto Já Esta é uma Portinária Fresperite Miami Sun Gold Ali temos A Dendobre Anosmo Com Cretacero O Cretacero Vezes Anosmo Miltônia Moreliana Dendobre Um Raio Dense Rosia Cloiogene Tumentosa Cloiogene Fláxida Ancidium Isfacelatum Está com haste Floral Aqui Que ele já Deu A haste Este aqui É um Outro Cretacero Só está Escrito B56 Não sei Identificação Vou ter que Esperar Para ver Esta daqui É uma BLC George King Shesperit Vezes Chunier 17 Gente Eu peço Desculpas Tá Pelo barulho Porque minha rua É muito Movimentada Aqui temos Uma Catleia Labiata Tipo Aqui Temos Uma Dendobre Um Pierrade Olha Isso Aqui Tudo É Zigopétalum Ele é vinho Tá Se eu não me engano É o Zigopétalum Maculatum Aqui É uma Dendrobrio Fimbriato Osculatum Aqui É uma Dendrobrio Flindainum Aqui É uma Dendrobrio Agregato E aqui É uma Bialara Twainyglycer Tá Essa É a parte Do orquidário Da frente Ok Lá no fundo Também tem Tem vandas E outra Parte Eu não mostrei Uma parte Aqui Também Gente Falei Aqui Ele aqui Uma Densal Ai gente Eu esqueci Agora o nome Completo É Ai gente Esqueci Eu não tenho Anotado Aqui a Plaquinha Ah Lembrei Agora Dendrobrio Bijibum Esse aqui É um Oncidio Tinkly Red Fragrance E Esse Daqui É um Oncidio Equitante Rosa É isso Vai ter A continuação Do vídeo Dois 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 Obrigado.